Fala Zé, que um dia eu tô falando Gente, as meninas do nosso fandom organizaram o Space Amanhã Solidário Vai ser super legal, quem quiser participar Eu vou colocar o arroba aqui pra vocês, pra quem quiser participar E elas também estão arrecadando dinheiro Porque a gente tá em contato direto com uma pessoa que tá lá no Rio Grande do Sul Que já, a minha irmã vai mandar ali de tubarão pra ela A gente tá focando em roupa íntima e manta também agora pro frio Então quem quiser saber mais e participar também Tá aqui o arroba do perfil e qualquer dúvida As meninas estão lá, super solistas mesmo Pessoal, e hoje, depois de um tempo no hospital Foi a primeira vez que eu fui ver a situação da cidade com os meus próprios calórios Visitei alguns abrigos Já estava conversando com as meninas que estavam fazendo esse trabalho desde que chegaram E mediante a tanta incerteza, insegurança e medo Que algumas mulheres e crianças estavam relatando Foi montado aqui o primeiro abrigo de mulheres e crianças Gente, pessoas incríveis se reuniram Olha só os detalhes Tem alimentação, medicação Tá sendo tudo organizado Uma corrida contra o tempo Mas tem um trabalho muito bonito Eu vou deixar aqui o endereço Se você quiser mandar doação via terrestre Ou se quiser destinar alguma carga também de doação pra esse endereço Eu vou deixar aqui E também tem o fix Muito obrigada Obrigada por assistores em Srivama Uma vi thoughts